Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado no dia 22 de maio em Tapes, a plenária municipal do Corete Centro-Sul, para debater a escolha das demandas da consulta popular 2018-2019. O encontro que contará com a diretoria do Corete será realizado nas dependências da Câmara de Vereadores de Tapes a partir das 9h30 da manhã. Dia 22 de maio, às 9h30, na Câmara de Vereadores, em a nossa plenária municipal. Solicito e peço encarecidamente aos ouvintes, aos que assistem o Lagoa TV, que na medida do princípio compareçam, porque nós vamos escolher as cinco demandas que irão para a cédula de votação da consulta, as prioridades que a população quer que sejam atendidas pelo governo do Estado. Então, dia 22 de maio, esperamos quem puder ir à Câmara de Vereadores para nós fazermos essa plenária e termos sucesso. A cada 30 pessoas, elege um delegado. A Câmara de Vereadores para nós fazermos essa plenária e termos sucesso.